E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo pra vocês no canal, dessa vez venho aqui contar uma história, eu acabei recuperando uma guitarra que eu tive lá no início dos anos 2000, 2001, 2002, uma guitarra que eu curtia demais, ela me traz umas lembranças incríveis, tanto na parte pessoal, quanto na parte musical mesmo, alguns festivais que toquei na universidade, onde acabei trabalhando depois, me formando, as amizades, as bandas que tive naquela época, né? Então, sei lá, é uma história que o instrumento traz junto com ele e eu fiz parte, né? E hoje ela tá retornando pra mim, isso é incrível, eu tive que vender ela em 2004, 2005, porque eu emprestei um cheque pra um amigo, ele não pagou, eu não tinha essa grana pra pagar o banco, então tive que recorrer ao meu pai, né? Ele me emprestou a grana com a condição que eu devolvesse em tantos dias pra ele, não consegui juntar a grana, tive que vender ela e os outros equipamentos que eu tinha, amplificador e tudo mais, então, essa guitarra me fez aprender uma lição também, né? Porque a venda dela pra devolver essa grana machucou um pouco, mas era algo que eu precisava fazer, então aprendi a lição nessa época e tô retornando com ela, pra minha vida aqui, né? Me trazendo lembranças boas e, cara, é surreal como aconteceu, assim. Eu já vinha pensando nessa guitarra há uns meses atrás, lembrando dessa época, né? E o pai de um aluno lá que toca bateria na escola, ele trocou os captadores da guitarra, o Osni, um abração Osni aí pra você, ele trocou os captadores da guitarra dele, me mandou vídeos mostrando, depois a gente conversando lá, ele falou, Ah, lembra da época que você tocava na universidade? Você tinha uma guitarra que era parecida com o modelo Les Paul, não lembro que marca era, mas era uma sonzeira e, tipo, aquilo foi revivendo essa história, né? Dentro de mim, relembrando o aprendizado que eu tive na questão da grana, de empréstimo e tudo mais e também relembrando da guitarra em específico, né? Porque eu gostava muito dela. Depois da conversa que eu tive com o Osni na escola, eu vim remoendo isso pra casa, pensando muito nessa época, nessa guitarra, e eu decidi correr atrás pra ver se eu conseguia recuperar essa guitarra, né? E aí, fiquei pensando pra quem que eu vendi, não lembrava o nome da pessoa, mas nós tínhamos um amigo em comum que tocava comigo na época, que era o Jari, abração aí, Jari, mandei uma mensagem pro Jari e disse, Jari, eu acho que o nome do cara que eu vendi minha guitarra era o Henrique, você tem contato do Henrique aí, lembra que eu vendi minha guitarra preta e tal, naquela época? Aí o Jari foi pensando, foi tentando achar, do nada ele manda uma mensagem e diz, cara, não era o Hernani? Eu acho que era o Hernani, aí eu lembrei, é, é isso mesmo, o nome dele era Hernani, um abração aí pro Hernani também, acabei conseguindo o contato dele no Instagram, o Hernani demorou alguns dias aí pra aceitar a minha solicitação de amizade, né? Mas acabei conseguindo falar com ele, o Jari me ajudou a chegar até ele, e troquei uma ideia com o Hernani, Hernani, e aí, você tem a guitarra ainda? Não, cara, eu vendi depois de um tempo e tal, mas eu acho que o cara já acabou vendendo pra outra pessoa, e aí eu, ah, já pensei, né, não vou conseguir recuperar a guitarra, já deve ter passado em várias mãos aí, não sei nem se existe mais, e ele acabou meio que confirmando, ó, é, eu acho que o cara vendeu mesmo, só que o Hernani tinha vendido outra guitarra pra esse cara, e aí ele acabou mandando a mensagem pro cara que estava com a guitarra, o Daniel, e foi o terceiro dono, eu fui o primeiro, o Hernani e o Daniel, e aí ele disse, não, cara, ó, falei com ele, ele vendeu a outra guitarra que tinha, essa tá guardada lá do jeito que ele comprou, e aí eu não acreditei, cara, disse, pô, revivi isso em alguns dias, é, essa sensação de tentar resgatar essa história, né, instrumento que carrega uma história, é, do início lá onde eu toquei, e, e encontrei essa guitarra, cara, vamos ver o estado que tá, né, e aí ele me passou o contato do Daniel, né, e acabei mandando uma mensagem, e o Daniel também demorou um pouco pra me responder, então fui ficando apreensivo, perguntando, será que o cara vai falar comigo, será que a guitarra tá boa ainda, será que a guitarra presta, se tá detonada, tá quebrada, enfim, e aquela ansiedade foi tomando conta, né, mas, depois de algumas horas, o Daniel me respondeu, a gente acabou trocando uma ideia, e ele me enviou a foto da guitarra, e realmente era a guitarra que eu tive lá em 2001, uma guitarra que, cara, eu, a época, né, as amizades, a vivência daquela época foi muito boa, então ela me remete a uma sensação incrível dentro de mim, que fazia tempo que eu não tinha, assim, sabe, e aí, ele me mandou as fotos e disse, sem saber da história, ele me falou, é, eu vou tá indo pra Lages, e eu posso te levar essa guitarra pra você ver, e eu vou estar lá na Uniplac, a Uniplac é a universidade onde eu tocava, aonde eu vivenciei isso com essa guitarra, e do nada, o cara, sem conhecer a história, só sabendo que a guitarra era minha, ele pede pra mim olhar a guitarra, ir lá, visitar ela, né, negociar ela, digamos assim, dentro da própria Uniplac, cara, isso, cara, é inexplicável, assim, sabe? Então, e aí, acabou que ele não conseguiu vir a Lages no final de semana, né, e passou um, passou dois, a gente não tinha conversado sobre valores ainda, e, acabamos trocando uma ideia agora, três semanas depois dessa conversa, e ele disse, ó, tô indo pra Lages, vou levar meu sobrinho aí na universidade, aparece lá, mesmo que você não for, não vá comprar a guitarra, vai lá, relembrar, pegar a guitarra lá, vai lá, né, ver como é que ela está e tudo mais, acabei indo, a gente negociou, deu tudo certo, acabei trazendo a guitarra pra casa, agora eu tenho que arrumar algumas coisas nela, não sei como está o estado dela, é, bem ao certo, porque os potenciômetros estão travados, que, imagina, 20 anos, né, sem mexer neles, ela estava guardadinha, e eu vou ter que dar uma geral aí na elétrica, uma manutenção, regulagem do instrumento, verificar se os captadores ainda estão funcionando, provavelmente eu tenho que trocar os potenciômetros, fiação, jack, enfim, e rezar que os capos estejam funcionando pra manter ela original, mas se não tiver também, eu coloco um set de captadores nela, que agora ela vai ficar aqui, nem que seja pra ficar pendurada aqui, numa moldura, mas eu gostaria muito de tocar com ela, fazer um vídeo pra vocês com ela funcionando, pra vocês sacarem o som dela, tá? E aí deu certo, deu tudo certo, fiquei feliz, é, no final da negociação, ela estava num bagzinho, esse, o bag não era meu, a capinha, né, mas eu vi que tinha uma alça dentro do zíper, falei pra ele, ó, se você quiser tirar a alça, eu só quero a guitarra, às vezes tem que usar num violão, alguma coisa, e ele puxa a alça, eu não lembrava dela, mas a hora que ele puxa, eu relembrei na hora, ela tinha um dragãozinho amarelo e tal, era a mesma alça que eu entreguei junto com a guitarra que eu utilizava, isso também, na hora, assim, é uma sensação inexplicável, né? Então, vou mostrar a guitarra pra vocês, espero que vocês tenham curtido essa história, desculpa ficar só falando aqui, mas é que eu não poderia deixar de registrar esse momento que me deixa muito feliz, me traz uma felicidade que algum tempo eu não senti, assim, né, de reviver alguma coisa, pegar na mão uma coisa que fez parte da minha história lá no início, e isso é muito legal, então, olha só, vou mostrar aqui, depois eu faço um take dela pra vocês. E aqui está a minha Giannini, Pro Line, dos anos 2000. Olha só, guitarra linda, tem que pesquisar mais a história dela agora, que eu trouxe ela de volta pra cá, né, mas vou colocar um take aí. A guitarra tá detonada, assim, de sujeira, né, tem que limpar ela, hidratar a escala, pulir os trastes, depois trocar toda essa parte da elétrica e tudo mais, né? Mas vou mostrar ela como eu peguei, pra depois vocês olharem aí no vídeo e ver como que eu deixei ela, não quero tirar a originalidade dela, né? Então eu vou dar uma boa limpada, vou colocar as cordas, ó, os potenciômetros não mexem, tá? Não mexe nada, tá travadaço. A chave aqui ainda troca, né? Mas provavelmente não esteja funcionando, é muito tempo. E comprar alguns componentes de qualidade aí pra trazer ela de volta pra vida aí. Cara, muito legal, tem um braço fininho, gostoso de tocar. Eu, ao pegar essa guitarra aqui, parece que eu volto no tempo lá, sabe, tocando com ela e parece que eu tô sentindo a mesma sensação, assim, saca? Muito legal mesmo. Espero que você tenha curtido aí esse vídeo. Fica com o take da guitarra e, se Deus quiser, eu trago ela funcionando em mais um vídeo aí pra vocês. Valeu, galera, pela atenção aí. Obrigado por ouvir essa história. Tenho certeza que nesse vídeo aqui eu tô fazendo um vídeo muito contente e não podia deixar de compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.